O livro que eu sugiro é O Admirável Mundo Novo, de Alda Suxley. É um livro que foi publicado em 1932, mas que continua muitíssimo atual. E que a mim, pessoalmente, me marcou muito. Li-o ainda muito jovem e marcou-me muito e acho que continua muito atual porque é um livro sobre valores. E sobre dois valores que são para mim absolutamente essenciais, que é a dignidade do ser humano e a liberdade. E estes dois valores são indissociáveis para mim, liberdade e dignidade. Não pode haver uma sem a outra. E este livro fala-nos de uma sociedade aparentemente perfeita, mas em que esses valores foram completamente arrasados. E acho que esta mensagem hoje em dia é muito atual. Em tempo de mudança, termos valores bem claros parece-me que é especialmente importante.